Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Hoje é dia 17, de manhã eu botei o vídeo do dia do meu aniversário aí, e hoje foi o primeiro jogo aí da Copa do Brasil, Copa do Mundo, Copa do Mundo na Rússia, e vi que o Brasil empatou, mas eu dei uma volta de bicicleta aqui, eu saí daqui, peguei a Rua dos Açudes, desci até o centro de Bangu, passei no centro de Bangu, dei uma volta completa para mostrar para vocês, então houve uma aglomeração muito grande em determinados pontos, como na praça, como lá na praça perto do Cassino Bangu, vocês vão ver o telão que botaram lá, deu uma parada, muita gente, então o pessoal fizeram isso, eles juntaram, e aqui nas casas fizeram isso também. Vamos dar uma passeadinha aí, vocês vão dar uma olhada aí, depois eu volto no finalzinho e faço meus comentários. Vamos chegando no Rio da Prata, vamos ver o movimento, é até que tem um certo movimento, o movimento da rua, Ops! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL